Todas as vezes que venho trazer algum review dos aparelhos da Xiaomi aqui no canal eu reforço o ótimo desempenho dos aparelhos da Xiaomi e também o ótimo custo-benefício que os aparelhos da marca entregam. E hoje vamos te apresentar o Poco F4 GT, simplesmente o smartphone com o processador mais potente do mundo e com o melhor custo-benefício do mercado. E não estou exagerando, o Poco F4 GT vai te surpreender de verdade, então já senta o dedo no like. Se inscreva no canal e assista este vídeo até o final para saber tudo que esse super celular pode te entregar. O link com o melhor preço encontrado na internet estará na descrição do vídeo, e comprando por lá você terá toda a segurança de uma loja confiável como a Amazon. Você ainda poderá parcelar em até 10x sem juros, sem contar que a entrega será feita pela própria Amazon, o que costuma aumentar a segurança e acelerar bem o tempo da entrega. Como já falamos o Xiaomi Poco F4 GT é um dos celulares mais potentes do mundo, entretanto ele custa menos da metade do valor do seu concorrente mais próximo, e é por isso que esse celular é tão especial. A Xiaomi conseguiu entregar o que há de melhor no mercado, com o melhor preço possível. Para se ter uma ideia, o processador do Poco F4 GT vence com facilidade o processador do iPhone 13 e custa muito menos. Mas vamos conhecer esse aparelho mais a fundo, o Poco F4 GT vem equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 1, que basicamente é o melhor e mais potente processador do mundo, o que torna esse smartphone perfeito para quem gosta de jogos mobile, já que ele rodará todos os jogos que existem no máximo, com a melhor qualidade possível. Esse smartphone foi pensado para o público gamer, e não estamos falando apenas do processador, Toda a estética e design desse aparelho foi desenvolvida para aumentar a sua performance durante o jogo. Ele conta com dois botões em sua lateral, que servem para melhorar sua experiência durante a gameplay, já que esses botões simulam um controle de videogame, sendo comparado aos botões L1 e L2 dos controles da Playstation por exemplo. Além do uso dos botões durante os jogos, você poderá configurar eles para outras funções que desejar, facilitando os comandos para o smartphone. Outro ponto legal é que eles não vão te incomodar nos momentos que você não estiver utilizando, pois são retráteis e você poderá esconder eles sempre que quiser. Mas a Xiaomi não pensou apenas no processador e design do aparelho, eles realmente investiram nesse modelo pensando em todos os detalhes, tornando ele muito completo. Outro ponto bizarro desse aparelho que faz ele ser único e extremamente interessante é sua enorme tela AMOLED. Com 6.67 polegadas, ela conta com mais de 16 milhões de cores e uma taxa de atualização de 120 Hz, sem contar que ainda vem equipado com a proteção de tela Gorilla Glass Victus, tornando ela extremamente resistente. As telas AMOLED costumam entregar uma qualidade de cores muito maior, isso porque nesse modelo de tela os pixels pretos das imagens são apagados, fazendo com que tenha uma maior fidelidade na cor preta, trazendo muito mais qualidade nas imagens e ainda por cima economizando bateria. Como falamos, sua tela possui uma taxa de atualização de 120 Hz, o que melhora a sua experiência de uso em 10 vezes, já que ela se torna muito mais fluida, sendo perfeito para quem gosta de jogar, pois os gráficos serão incríveis. Outro detalhe também está no brilho que essa tela entrega. Você não terá dificuldade em enxergar durante o dia, mesmo que a luz do sol reflita na tela do aparelho, já que ela possui um brilho muito bom. Você conseguirá enxergar todas as imagens com tranquilidade, mas com todo esse poder de processamento a Xiaomi não poderia decepcionar na bateria, pois senão o aparelho não suportaria toda essa carga. E adivinha, eles não decepcionaram mesmo. O Poco F4 GT vem equipado com uma bateria de 4.700 mAh, que será capaz de durar o dia todo, mas mesmo que não dure, ele vem acompanhado com um supercarregador de 120 watts de potência, que é capaz de carregar a 100% bateria do smartphone em 17 minutos, o que é bizarro, já que em menos de 10 minutos você terá mais de 50% de bateria. Até no design do cabo do carregador a Xiaomi pensou, eles desenvolveram um cabo diferenciado para o Poco F4 GT, que ao conectar ao celular fica de uma forma muito mais confortável para quem gosta de jogar com o celular carregando, o que não será necessário já que ele carrega 100% da bateria em 17 minutos, mas caso precise você terá todo o conforto que esse carregador pode te oferecer. Ele ainda conta com outras diversas funções muito interessantes, por exemplo o infravermelho, que te possibilita controlar outros equipamentos inteligentes de sua casa, como Smart TV, ar-condicionado e várias outras coisas. Ele ainda conta com a tecnologia NFC, que possibilita fazer pagamentos sem o uso do cartão físico, apenas com o seu smartphone. Seu sistema de áudio também é incrível, ele possui som estéreo, com duas saídas de som, localizadas na parte superior e inferior do smartphone, trazendo um som de extrema qualidade para você, perfeito para quem gosta de assistir filmes, séries, ouvir músicas e muito mais. Você poderá usar o Poco F4 GT como uma caixa de som portátil, já que ele possui um bom volume com graves excelentes, mas você deve estar pensando ok, o Poco F4 GT entrega toda essa performance, tem o melhor processador do mundo, uma tela invejável, todas as funções de um smartphone top de linha e tudo mais. Mas será que as câmeras do Poco F4 GT são boas? E a resposta é sim, ele também possui um conjunto de câmeras excelentes. Obviamente que o objetivo dele não é ter as melhores câmeras do mercado, mas ele não deixa a desejar. O Poco F4 GT possui um conjunto de câmeras tripla na parte traseira, sendo que sua câmera principal possui 64 megapixels com resolução de 9.238 e 6.928 pixels, sendo capaz de tirar fotos com extrema qualidade e ainda grava vídeos em 4K. Já a sua câmera frontal possui 20 megapixels e também entrega fotos muito boas. O Poco F4 GT foi lançado no Brasil com o preço acima dos R$ 4.500, entretanto, você consegue encontrar ele hoje abaixo dos R$ 3.800, que é um preço extremamente bom para tudo que esse smartphone oferece. Você não encontrará nenhum outro aparelho que entregue tudo que o Poco F4 GT entrega por esse preço. Ele possui o melhor custo-benefício do mercado sem dúvidas. E no link na descrição do vídeo você pagará mais barato do que o preço mencionado, pois no site oficial da Amazon o Poco F4 GT está em promoção e você terá um belo desconto. Agradecemos a sua companhia até o final do vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal. Temos outros diversos vídeos falando sobre os melhores smartphones da Xiaomi. Temos também vários reviews incríveis de vários celulares. Vale muito a pena dar uma olhada. Deixe nos comentários o que você achou do Poco F4 GT, pois queremos saber a sua opinião e até mais. Nos vemos no próximo vídeo.